Voltamos com mais um quadro sobre o câncer de próstata no programa Prápos de Homem e pergunta do Dr. Zé Nogueira. Com que idade o homem tem que começar a procurar o urologista? Então, na verdade, a recomendação que a gente faz, que a Sociedade Brasileira de Urologia faz e outros órgãos, é que o homem, a partir dos 45 anos, se ele tiver uma história familiar positiva, ou seja, se ele tiver um pai, um tio, um primo, que foi acometido de um câncer de próstata, ou se ele é da raça negra. E por que a raça negra? Porque parece que essa doença, o câncer de próstata, é mais agressivo nessa população e talvez se manifeste de maneira mais precoce. Caso o homem não se encaixe nesses dois grupos, ou seja, tem história familiar, algum parente próximo que teve a doença, ou não seja da raça negra, a gente recomenda que aos 50 anos, ele passe pelo menos uma vez por ano ao urologista, onde ele vai poder realizar um exame de sangue, que é um exame simples, barato, e um exame físico, que é o toque retal, que pode proporcionar ao paciente, ao homem, um diagnóstico na fase inicial da doença. E é ele ser orientado da melhor maneira quanto ao tratamento. Agradeço ao Dr. José Nogueira essas dicas tão importantes, e fique atento ao longo da programação da Terceira Via, sobre mais dicas sobre o câncer de próstata.